A valeria foi assaltada hoje à tarde no bairro da Barra, aqui em Salvador. Segundo a polícia, três homens armados renderam a atendente e levaram várias peças de ouro e prata. A ação durou cerca de 10 minutos. Até agora, ninguém foi preso. Veja agora outros destaques no nosso Giro de Notícias. Portadores de artrite reumatoide, uma doença inflamatória crônica, reclamam que dois remédios para o tratamento estão em falta nas farmácias públicas do Estado, há seis meses. Segundo os médicos, sem os remédios, os pacientes sofrem com dores e podem até perder os movimentos nas articulações do corpo. Nas farmácias comuns, só um dos medicamentos chega a custar 400 reais. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a licitação para a compra da medicação Tecnomet está em andamento e a medicação Arava foi comprada, mas ainda não foi entregue pelo laboratório. Um ônibus derrubou um poste na Praia do Flamengo, em Salvador, hoje de manhã. O motorista que foi levado ao hospital disse que o veículo apresentou um problema mecânico. Três passageiros tiveram ferimentos leves. Por causa do acidente, parte do bairro ficou sem luz pela manhã. Uma casa foi construída no meio da rua, no bairro de Fazenda Grande, em Salvador. Segundo os vizinhos, o local foi ocupado irregularmente e reduziu o espaço da pista. A Sucon, Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município, disse que vai enviar uma equipe de fiscalização ao bairro. Parentes e amigos do promotor de eventos, Herbert Menezes de Amorim, morto no último dia 12, fizeram um ato em frente ao Tribunal de Justiça da Bahia, contra o pedido de habeas corpus, feito pelos advogados do acusado do crime, o tenente da Polícia Militar, Marcelo Andrade. Segundo testemunhas, Herbert estava com amigos em um bar em Alagoinhas, quando o tenente pegou um pedaço de carne do prato do grupo. Como eles reclamaram, Marcelo Andrade atirou, matando Herbert e atingindo outras três pessoas. O tenente está preso no batalhão de choque de Lauro de Freitas. O tenente está preso no batalhão de choque de Lauro de Freitas.